Olá, resolução do exercício 23 da página 353 do capítulo 8, 31 da versão 2020 do livro 1 de revisão física do poliedro. Então a gente tem uma situação em que eu tenho dois experimentos. O primeiro, a gente pode falar que a força resultante, que é a soma das forças, é o peso da esfera e a força elétrica que aparece. E a força resultante é a massa vezes a aceleração, então M vezes G mais Q vezes Z, que é a força elétrica, vai ser igual a M vezes A, isolando a aceleração, Mg mais Q dividido por M. E numa segunda situação, o que acontece é que eu vou ter uma nova força resultante porque o meu peso mudou. Agora o meu peso tem duas massas e também a minha massa, no termo da aceleração aqui, também vai dobrar. Só que a minha força elétrica continua a mesma. Então quando eu isolar a aceleração, a aceleração agora é 2Mg mais Q dividido por 2M. Se eu comparar com a equação anterior, o termo de baixo dobrou, o termo de cima não dobrou, né? Para ele ter dobrado, a ficava que seria de um 2 multiplicando o Q. Então a aceleração no segundo experimento é menor, porque o termo de baixo é maior, do que no primeiro. Então a gente pode falar que a velocidade da bola de massa M é maior do que a velocidade da bola de massa 2M. Quando a massa aumenta, embora a força aumente, a resistência inércia aumenta mais do que a própria força. Então a aceleração sendo menor, no mesmo ΔS a gente vai ter uma velocidade menor ao final. Muito obrigado.